Bom, meus amigos, nós estamos aqui com mais uma série de caixinha de som, barril de chope, caixinha de som nessas latinhas e eu tenho visto que o pessoal tem muita dúvida nessas chavinhas de inox, vou mostrar aqui para vocês, essas chavinhas de inox aqui, ela tem um led, tem um neon, aí você liga aqui, ele acende o power e acende em volta e o povo tem muito, ela tem várias funções aqui atrás e as pessoas tem muita dúvida nisso, né? E hoje eu vou passar para vocês relacionado a caixinha de som, se tu quiser usar essa chave sem ser essa daqui, essa daqui é a tradicional das caixinhas de som de barril, né? É a verdinha, essa é a fácil, tem só dois polos, essa aqui tem mais, essa daqui tem cinco polos e essa chave, o pessoal complica muito na hora de explicar isso aqui para fazer, então hoje eu vou explicar, para ser aplicada, vou mostrar dois sistemas aqui, a primeira forma e a segunda forma, de como vocês instalarem essa chave em power de inox aqui, esse botão liga e desliga, de inox, esse que tem a luz de led, dois passos fácil, sem, não vou direto ao ponto, ó, e a gente vai precisar só, ó, de dois fios, dois fios, tá? Um preto, e aqui no caso é um preto e um laranja, mas pode ser um preto e um vermelho, tá? Ó, dois fios, só dois fios e a chavinha, e conserta sereno, descomplicando a eletrônica e toda a tecnologia, tá bom? Então vamos descomplicar isso aqui, hoje é o dia de descomplicar o sistema de instalar essa chavinha, tá? Hoje vai ser fácil, tá? Uma vez por todas, tá bom? Vamos lá? Vamos no rabisco Então, pessoal, nós temos aqui o primeiro, né? O primeiro que é 12 volts, nós temos aqui essa simbologia aqui que significa, vou tirar até aqui para vocês verem, olha aqui, ó, virando o pino para o seu lado aqui, nós temos aqui cinco pinos, nós temos aqui três três em carreira, né? Que aqui, ó, e dois em cada lado, certo? Esse aqui, ó, essa letra eu nem marquei, tá? Vocês ignorem isso aqui, vocês vão aprender só o que vocês precisam saber, se vocês precisam saber do número 3, do número 4, do NO, que é o NO e o C, tá? Esse aqui esquece, esquece aqui, isso aqui é para outra ligação, esse que a gente vai usar nessas caixinhas aqui, ó, tá? Não precisa de saber sobre esse aqui, tá? Então eu vou ensinar dois jeitos, tá? E aqui vai ter o segundo, que é outro jeito. O primeiro é deixar toda, acender todo aqui, na hora que você liga, na hora que você desliga, ligou ele acende tudo, desligou ele apaga, apaga tudo. Esse daqui é o que ele fica sempre com a luz acesa, você liga ele continua aceso, mas porém ele liga o aparelho lá. Desligou ele continua aceso, né? Só que aí ele vai consumir mais a bateria, então eu vou, mesmo assim, eu vou mostrar para vocês, tá? E nós só precisamos disso, só de dois fios, tá? Nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, tá? Vamos lá? Fica aí no vídeo, ó, vou pegar uma caneta aqui, vou fazer um risquinho para vocês, a automática aqui, tá vendo, ó? Vocês vão menos aqui, ó, esse aqui é o pack da bateria, tá? Até aqui, ó, 18650, e aqui tá o barril, ó, que barril bom, tá cheio. Então vamos lá, aqui tá o barril, já tá com o aparelhinho aqui, ó, de bluetooth aqui, a placa decodificadora, vamos lá? Ó, vamos pegar aqui, ó, do negativo e vamos trazer para o número 4. Do número 4, nós vamos trazer para o, tá vendo, ó, negativo aqui, do barril, tá vendo? Que vai alimentar a sua caixinha de som, tá vendo? Negativo, negativo, então ela vai vir aqui, ó, entendeu? Resumindo, tá vendo? Não tem segredo, vocês vão olhar aqui nessas chavinhas aqui, vocês vão ver que ela vai ter aquela 1 que eu não quis marcar o nome, para não atrapalhar no entendimento, a NO e a C e a 3 e a 4. Então aqui vai vir na 4, ó, tá vendo, ó, vai vir para cá, tá? Pronto, eu vou escrever com caneta azul, ó, para não dizer que não entendeu, ó, ó, pronto, tá resolvido essa parte aí. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar agora e vamos trabalhar no positivo, tá vendo? No positivo, tá? Vamos lá? Olha só, é a mesma aqui, ó, tá? É a mesma de lá, só que essa daqui ela fica apagada, na hora que você apertar ela acende, desligou, ela apaga. Essa daqui ela continua acesa, você ligou, ela continua acesa, desligou, ela continua acesa, tá? Então vamos lá? A mesma coisa, esse pin ignore, não vou mostrar para vocês não, para a caixinha de barril, não precisa, que vai usar PEC, tá vendo a PEC aqui, ó, PEC, uma bateria dessas aí, PEC, não vai precisar dessa chavinha, esquece a chavinha, quebra essa chavinha fora, quebra isso aí, quebra isso aí, não usa não, tá bom? Esquece. Agora vamos aqui, simplificando de novo, tá? Vou pegar a caneta azul para depois passar aqui, ó. A mesma coisa aqui, vocês vão pegar aqui o negativo da bateria PEC, vai trazer para o número 4, do número 4 vocês vão trazer para o negativo do barril, tá vendo? Vou pegar de novo, pega o negativo aqui, vem direto, solta ele número 4, do número 4 você traz ele para o barril, tá vendo? Aqui, ó, a placa decodificadora aqui, tá vendo? Agora, vamos lá agora no próximo, vamos pegar agora o positivo, aí eu vou pegar a caneta preta agora, ó, pega o positivo, ó, positivo da PEC, da bateria, 860, vai trazer direto para, para o NO, tá? O mesmo fio positivo, no NO, do NO você vai soldar no NO e vai para o número 3, tá? Você vai cortar aqui, então daqui você traz aqui, ó, da bateria, soldou no NO, o mesmo fio você vai trazer por número 3, aí você vai cortar o positivo e vai pular, ó, vai vir por número C, vai soldar aqui, vai trazer no positivo do barril, da placa decodificadora, tá bom? Aqui, entendeu agora? Tá, agora eu vou pegar com a caneta azul, para não dizer que não entendeu? Olha aqui, ó, peguei aqui, ó, positivo, traz no NO, solda no NO, ele pega o mesmo fio positivo e leva para o número 3, chega aqui, você soldou, vocês cortam, pula e vem no número C, solda no número C e vem para o barril, tá vendo? Ó aqui, ó, tira um prate desse aí, tá vendo? Beleza? Agora vamos lá no número 1, ó, tira um prate do número 1, tá? Eu vou fazer tudo soldando para vocês, tá? Então, pessoal, essa aqui, essa chave não é igual a essa aqui, ó, que são dois polos, ó, tá? Essa daqui, ela é 5, tá? Então tá aqui, gente, ó, o que que mudou nessa que fica apagada quando você liga, acende, que é o número 1 e é a número 2 que fica acesa direto, você ligou, ela continua acesa e desligou, ela continua acesa. Só a diferença aqui, gente, do jump, olha só, tá vendo aqui, ó, o número 1, projeto número 1, olha só, vem daqui, vem para o negativo, segue, continua o mesmo, aqui embaixo, ó, não mudou nada, continua o mesmo, não tô, não tô complicando, tá vendo? Tô descomplicando, tá vendo aqui? Ó, vou de novo, ó, negativo da PEC, vem direto, ó, para o número 4, do número 4, vem para o negativo do barril, mesma coisa, olha aqui embaixo na segunda opção, do positivo do PEC, vem direto para o número 4, do número 4, vem direto para o barril, tá vendo? PEC, você saque a bateria, né? Então vamos lá, agora, ó, vamos aqui agora, pegar agora, e aí, o que que mudou aqui no positivo? Ó, vamos no número 1 primeiro, ó, positivo pegou aqui, veio aqui, no NO, do NO você cortou, soldou no número 3, veio direto, ó, soldou no C e veio direto no positivo do barril, certo? De novo, ó, pegou positivo, veio até no NO, cortou, soldou, aí cortou, pulou para o número 3, soldou no número 3, veio até no número C, soldou no número C e veio para o barril, certo? Beleza, aqui embaixo, ó, a mesma coisa, só mudou o jump, ó, pegou aqui, ó, soldou aqui, no, 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 no PEC, pegou positivo do PEC, soldou no NO, do NO você soldou no NO, você levou o fio até no número 3, soldou, cortou, e aí você pulou para o C, soldou no C e levou para o barril, então o que acontece? O que que mudou aqui? Só o jump, só o jump, olha aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui, ó, cortou aqui, veio para o 3, certo? E aí que veio para o C, daqui, ó, só saiu aqui, ó, só saiu aqui, ó, a pedacinho que estava aqui, ó, no C, ó, foi tirado, entendeu? Foi tirado, foi tirado o pedacinho que estava aqui e foi, cortou aqui, ó, e levou para lá, ó, soldou lá. A mesma coisa foi aqui, ó, o que estava aqui, ó, que é o daqui de baixo, ó, simplesmente cortou aqui e trouxe para cá. Então o que mudou aqui só foi, só foi sistema de jump, então ele veio aqui, esse é o que deixa a luz desligada, do 3 já veio para o C. Aqui, ó, simplesmente o que estava no C foi cortado e levado para o NO, e aí a luz ficou acesa completa. Então não mudou nada, vou reparar, vou mostrar de novo, tá vendo aqui? Ó, a única coisa que mudou foi o jump. Foi tirado, cortado aqui e soldou aqui. Eu vou fazer isso na prática para vocês ali, só jumpar, vou fazer a mesma ligação e da mesma ligação que está aqui e aqui, eu só vou mudar o jumpamento aqui, vai funcionar dos dois jeitos. E acabou a complicação que a gente tinha quando ia fazer isso aqui, tá bom? Vamos lá? Se quiser fazer, vou virar aqui para vocês, tirar um prate aí. Então está aqui, pessoal, ó, então nós temos aqui essa peça, eu já falei para vocês, vocês ignoram ela, enche ela no mato, agora vocês vão aqui, ó, aqui ó, essa aqui é o número 4, tá? Essa no meio é a NO, essa daqui é a número 3 e essa aqui é a C. Então nós vamos trabalhar nessas aqui, ó, essa aqui esquece. Então agora eu vou colocar aqui no suporte aqui, para a gente começar a soldar. Então vocês viram ela desse jeito, o número para o lado de vocês, tá? Ó, NO, número 3, número 4 e C, tá? Vira para o lado de vocês e vão começar a fazer a solda. Que agora eu vou estanhar primeiro, vou estanhar primeiro ela aqui, para a gente começar a mexer. Ó, estou estanhando, tá? Estanhei aqui a número 3, estanhei a número 4, estanhei aqui a ONU e estanhei a C. Aqui de cima eu esqueci, nem sei nem como é o nome dela, tá bom? Então agora eu vou pegar aqui, gente, ó, só dois fios, não precisa de mais ir, gente, só dois fios, tá? Só dois fios, só dois fios, tá? Então aqui, ó, esse preto aqui será o nosso negativo. E esse amarelo aqui, esse laranja, no caso, esse será o nosso positivo, tá? Beleza? Vamos lá? Agora o que acontece? Vamos começar pelo negativo, para simplificar, tá? Negativo, ó. Começar por aqui, ó, negativo, ó. Então o que acontece? Ó, eu só vou pegar esse pegamento, vou cortar aqui, ó. E aqui eu vou descascar aqui, e vou cortar aqui. Aqui eu vou soldar aqui, aqui, ó. Onde eu descasquei, eu vou soldar aqui no número 4. E aí eu vou soldar aqui no, e vou deixar a ponta no caso. Eu não vou soldar, né, porque o barril não está aqui agora, está para montar, como está aqui, né? Mas está, significa o barril, eu vou deixar aqui, sem nada aqui, para depois a gente fazer o teste final, tá bom? Fica aí no vídeo, aí. Ó, peguei o primeiro fio, já cortei aqui, ó. Já estanhei. Agora aqui, ó, pega o estilete no meio, pega o fio no meio, assim, ó, dobra assim, ó. Lá vocês vão fazer do tamanho que vocês vão precisar, na caixinha, mas só para vocês souberem aqui para o nosso projeto aqui. Descascou. Ó. Solda aqui. E aqui vai para o barril, beleza? Agora, vamos o que vamos fazer? Nós vamos pegar aqui agora, ó. Aqui está simbolizando a nossa pack. Vamos deixar aqui. E aqui está o encaixe da bateria, que vai aqui no negativo, ó. Vendo? Igual está aqui, ó, negativo. Então vamos agora pegar aqui. E soldar aqui, tá? Aí, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Esse aqui é o nosso negativo. Tá? Deixa eu já soldar ele aqui. Isso aqui é só para o nosso projeto, mesmo vocês já entenderam aí a... A aninhada da coisa. Então está aqui. Está aqui. Esse vai no nosso negativo da bateria, né? Beleza. Então, já aqui. Já soldemos aqui já na pack. Estamos com a pack aqui negativo, né? Então vamos pegar aqui no meio, onde eu falei para você que eu fiz o jampiamento aqui, ó. E vamos soldar no número 4. Vamos soldar no número 4, tá bom? Soldando no número 4. Então está aqui, ó. Já está a chavinha no número 4, tá bom? Só vou soldar aqui agora e estanhar aqui agora. Aí, ó. Soldei no número 4. Está vendo aqui, ó. E aqui, ó. Ó, a bateria simbolizando aqui o pack, ó. Vou conectar aqui, ó. O negativo da bateria, ó. Tá vendo? Só vou tirar aqui agora, para vocês já entenderam aí. Então, ó. A parte negativa está pronta. Só falta ligar no barril. Está vendo? A gente vai ligar depois o barril aqui. O barril vai simbolizar pelo ventilador ou pelo decodificador já da plaquinha que a gente vai usar na caixinha aqui. Tá bom? Bora lá. Então está aqui. Primeira coisa. Agora, gente, a gente vai fazer o positivo. Lembra? A gente vai pegar o fio amarelo aqui. Pode ser um vermelho. Então aqui, ó, gente. O negativo já está resolvido. Tá? Está aqui. A pack da bateria. E está aqui o barril. Então está aqui, ó. Pam, pam, pam. Está pronto. Está vendo? Sem segredo, ó. O negativo está resolvido. Agora, gente, vamos para o positivo. Vamos para o positivo. Então vamos para o positivo. Vamos pegar aqui agora, ó. A pack positivo, ó. Que vai aqui. Positivo da bateria. Ó. Vamos pegar e vamos. Já vamos pegar e vamos soldar aqui. Para resolver o problema do pack. Está vendo? Positivo. Soldemos aqui na pack. Está resolvido o problema da pack. Então o positivo já está ali na bateria, né? Agora vamos pegar e vamos continuar aqui. Com o esquema. Ó. Vamos sair positivo aqui. E, ó. Vamos cortar. Lembra que eu falei? Vai vir e está no positivo. Vai soldar. O mesmo positivo vai só cortar, ó. Está ali, ó. No NO. Cortou. E agora nós vamos soldar no pino do meio. Que é o NO. Está bom? Aqui, ó. Soldando no NO. Está soldo aqui. E daqui, ó. Vai para a nossa bateria positiva. Certo? Positiva, ó. Certo? Agora, ó. Então a gente... Lembra que a gente veio até aqui, ó. Veio até aqui e cortou, né? Então cortou. Agora o outro pedacinho. O outro pedacinho é simples. A gente vai pegar agora aqui, ó. Soldar no número 3. Soldar no número 3. Trazer no C e vai direto para a caixinha. Certo? Então a gente vai pegar agora e fazer a mesma coisa aqui agora. Está vendo? Número 3 e no número 3. Eu vou soldar aqui no número 3. E no C. Beleza? Aqui. Agora eu vou soldar aqui, ó. No número 3. Lembra? Então, recapitulando, ó. Vim aqui, cortei o fio. O mesmo fio que eu cortei aqui positivo, eu vim aqui e soldei no número 3. No número 3 eu vou trazer para o C. Certo? Eu vou trazer para o barril. Então aqui, ó. Soldei no número 3. Agora eu vou olhar para o C aí embaixo, ó. Olhar para o C aí embaixo. Vou estanhar lá também, ó. Para ele soldar lá. Um pouquinho aqui. Já soldou. Está vendo, Olão? E agora, ó. Vou trazer para o barril. Está vendo? Com dois fios. Não precisa de cinco fios, quatro fios não. Só dois fios. Está vendo? Então vocês podem seguir esse ritmo que agora eu vou funcionar isso na prática. Então aqui, ó. O primeiro projeto já está pronto. Então, ó. Eu trouxe aqui o negativo e vim direto. Recapitulando. Peguei o positivo aqui, ó. Vim aqui. Cortei o positivo. Vim para o número 3. Soldei no número 3. Soldei no C. No pino C. E trouxe para o barril. A mesma coisa aqui, ó. Soldei aqui no pino 3. Trouxe para C. Fiz o jump para o C. Está vendo aqui, ó. E vim para o mesmo fio. Então no mesmo fio. Está vendo? Então só ficou dois fios lá. Que representam a bateria. Dois fios na bateria. E dois fios para ligar o nosso sistema. Então não precisa de cinco fios, gente. Porque o mesmo fio vocês fazem o jumpamento aqui. Está vendo? Então vocês podem prestar bem atenção nesse projeto aqui, ó. Está, ó. Negativo vem no número 4. Vem para o barril. Positivo vem até no NU. Corta. Pega a ponta. Solda aqui. Pega a ponta que você cortou aqui. Solda no número 3. Solda no C. E traz para o barril. Está? Beleza? Agora eu vou mostrar isso aqui funcionando. E aí eu vou desmanchar. E vou mostrar para vocês como é que faz o número C. Está? Na verdade você sabe que eu só vou tirar o jump aqui. Eu só vou tirar daqui, ó. Vou cortar aqui e vou levar no NU. E vai ficar o segundo projeto. Sem... Com os mesmos dois fios, gente. Não vai mudar nada. Aqui vai continuar o mesmo projeto. A única coisa que vai ser... Vai cortar aqui e vai soldar aqui. Eu vou cortar aqui, ó. Na prática eu vou levar e colocar no NU. Aqui, ó. Está vendo? Ó. Mesma coisa. Mesmo negativo. Mesmo positivo. Foi cortado aqui. E daqui vai para o C. Aí pulou e vem no NU. Então simplesmente eu vou pegar o jump que está aqui, ó. Vou cortar aqui. E vou levar lá para o NU. Está bom? Mas vamos fazer esse primeiro teste para a gente ver funcionando? Bora lá. Então está aqui, ó. Aqui está a nossa bateria. Aqui está o nosso pack, né? Mais e menos, menos e mais. Vou pegar a bateria e vou virar lá assim, ó. Deixar lá. Como se fosse que o positivo está aqui e o negativo está aqui, ó. Está vendo? Vou pegar aqui o nosso fio positivo. Não liguei ainda os aparelhos não, ó. Pegar o nosso fio positivo e vou ligar no positivo. Agora eu vou pegar o negativo e vou ligar no negativo. Olha lá. Então a nossa pack está pronta, certo? Então está aqui, ó. Negativo, negativo. Positivo cortou aqui. Soldou aqui. Você já vira aí. Olha aqui. Está vendo? Está aqui a saída lá que a gente vai colocar no aparelho, ó. Agora esse é o primeiro sistema. Lembra? Olha aqui o jampinho aqui. Está vendo aqui? Ó. Beleza? Esse é o primeiro sistema. Tá? Desligou. Apagou. Agora vamos fazer com os aparelhos ligados. Vou desconectar aqui agora e vamos ligar. Eu disse que ia ligar um ventilador. Eu até coloquei aqui para ver ele rodar. Mas eu vou ligar ao mesmo tempo o ventilador e o decodificador, tá? Para a gente ver tudo ir funcionando aqui. Porque esse decodificador aqui eu vou colocar nessas caixas aqui. Está vendo? Então vamos lá. Então, pessoal, ó. Aqui nessa caixinha eu vou instalar esses Bravox aqui. Tem uns Pioneer e uns JBL, né? Mas eu vou só... Para mim não mexer aqui, porque isso aqui é projeto aqui da caixa. Aqui eu coloquei dois alto-falantes normal aqui para a gente testar aqui o nosso decodificador aqui, a nossa plaquinha, né? Então está aqui, ó. O que nós temos aqui? Que simboliza o barril, ó. Ó. Negativo e positivo. Então sobrou aqui, ó, na nossa chavinha, ó. Negativo e positivo. Eu vou pegar o preto aqui, que é o negativo. E vou isolar no negativo. Então, o nosso negativo está aqui, isolado aqui. Agora vamos pegar aqui, ó, o nosso positivo e vamos emendar aqui no nosso positivo, o nosso barril, que é simbolizado pela plaquinha aqui e o ventilador que eu vou colocar aqui agora. Não contente só em testar a nossa plaquinha decodificadora, eu quero testar também o ventilador para ver rodando, né? Entendeu? Para a gente ver. Eu vou deixar embaixo no rodapé o projeto daquela maquininha ali da Traquitana, tá? Se vocês quiserem saber. Ó, vou pegar aqui, ó. Esse cooler aqui, ó. O amarelo significa positivo e o negativo já é negativo, já está aqui. Então vou pegar o negativo, vou colocar aqui, ó. Junto onde estava aqui a placa decodificador, o negativo junto com o negativo da chavinha. A mesma coisa. Vou pegar aqui o amarelo, que aqui é do cooler, que é o positivo. Vou colocar aqui também no positivo, ó. Então vou fazer dois testes com a mesma chavinha. Ó lá. Então está aqui, a chavinha está aqui, está aqui, ó. Está vendo, ó. Como eu disse para você, que é só dois fios que eu precisaria? Não precisaria, mas aqui é dois fios. Então aqui agora, ó. Vou pegar, claro, agora eu vou ligar aqui, ó. Está vendo? Deixa eu ver se está desligado aqui. Desligou. Está desligado. Beleza? Então aqui não vai acender, porque esse projeto aqui é só acende na hora que liga, né? Vai depois, vamos fazer o outro. Agora, ó. Vou conectar aqui, ó. O positivo aqui na bateria. Está vendo? Então, está aqui conectado agora, agora vamos ligar. Olha aqui, ó. O nosso primeiro projeto. Ó lá, vai ligar, vai acender agora a luz do LED do Neon do Power, da chave inox. Ó lá, ó. Já acendeu. Já ligou o ventilador. Ó. Ó, menina. Tuxa, 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 tuxa. Então está aí. Está vendo a caixinha, ó. Vou desligar de novo, ó. E apaga, ó. Beleza? Apagou tudo, ó. Ó lá. Ó. Vou ligar de novo, ó. Então está aqui, ó. Isso aqui significa PEC. Aqui no meio, significa a chave. E aqui significa o barril. Olha lá. Tudo em 12 volts, ó. Aí ligou. Tuxa, 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 tuxa. Aí no mesmo lugar na PEC. Ó. O positivo vai vir até aqui. Vai ser soldado aqui, ó. Na NO. E vai vir para 3. Vai ser soldado na 3. Vai ser cortado, vai pular. E vai nascer. E da C vai vir para o barril. Certo? Beleza. Então está aqui, ó. Mesma coisa, ó. Simplesmente vocês vão pegar. O que vocês querem fazer? Isso é para deixar a chavinha ligada direto, tá? Ela fica ligada. O LED da chavinha, da chave de NOC, fica ligado direto. Porém, vai ligar na hora só, na hora que você apertar. Tá bom? Então vai aqui, ó. Simplesmente, ó gente, ó. A gente só vai pegar aqui, ó. O projeto, o outro projeto, que era aqui, ó. Que vinha daqui, ó. Pulava aqui, soldava aqui, pulava. E começava aqui, vinha nascer. Não, só vamos pegar aqui, cortar aqui e levar para a C. Para a NO. Você vai cortar aqui o da C e vai levar para o NO. Tá vendo? Então a gente só vai pegar aqui, tá vendo? O que está aqui, vai cortar e vai levar para aqui. Agora, o que eu vou fazer? Na prática aqui, ó. Vou cortar aqui, ó. Ó. Na prática. E agora eu vou soldar aqui, ó. No meio. Cortei aqui, né? Cortei aqui, ó. Na antiga aqui. Cortei aqui e vou levar esse jampinho para lá, ó. Então eu vou levar para lá, ó. Então não precisa de cinco fios, quatro fios, tá? É só dois fios. Aí, estanhei. Agora eu vou levar para o... Vou levar lá para o... Para o NO. Olha lá. A gente levei para o NO. Então eu peguei, ó. Cortei aqui. E levei para o NO. Peguei o que estava aqui, ó. Que estava no projeto 1. Cortei. Aqui. E levei o jampi para o NO. Só isso. Então está aí o projeto. Agora eu vou pegar. Agora vamos testar na prática. Então aqui, pessoal, ó. A bateria está aqui, ó. Positivo e negativo. Que simboliza o nosso pack aqui. Vamos colocar aqui, ó. No projeto 2 aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Certinho. Ó. Aqui está a chave. A gente fez aquilo que eu te falei para vocês. Eu peguei simplesmente o que estava aqui. Cortei e levei para o NO. Ó. Está vendo, ó. Vem de lá. Vem direto. Daqui vai para o 3. Então eu peguei só aqui o do 3, ó. Cortei aqui e só dei no NO. Fiz o segundo projeto. Agora vamos testar aqui antes de ligar os equipamentos. Vamos ligar lá, ó. Positivo no positivo. Da bateria. E vamos pegar o negativo. E colocar na bateria. Na hora que eu colocar, já vai manter aceso. Porque esse projeto aqui é que fica já acesa. Ó. Já coloquei. Só vou encaixar direito aqui, ó. Ela vai ficar. Ela fica. Vou pegar esse polo aqui, tá. Aí, encaixei. Pronto. Está vendo? Então aqui, ó. Ela vai ficar sempre acesa. Na hora que eu ligar, também ela vai continuar acesa. Entendeu? Isso é para a pessoa que quer que fique acesa sempre. Tá? E coloca uma segunda chave na caixinha. Né? Ou eu aconselho a usar o primeiro projeto. Porque aí você não fica gastando a aba. Você não vai ficar ligado. A não ser que você coloque uma segunda chave que desliga todo o circuito da caixa. Mas se for usar uma chave só. Esse aqui não é o aconselhável, né? Mas eu preferia esse. Mas gosto é gosto, né? De qualquer maneira, os dois são 12 volts. Feito para essa caixinha aqui, gente. Não adianta comentar aí. Ah, mas eu ia ligar em 110. Não. Esse projeto aqui é para de 12 volts, tá? Então está aqui. 12 volts. Esses projetinhos normais aí que vocês vão usar, tá? De encaixa. Encaixa. Tudo que vocês for fazer em barril, vocês podem usar essa daqui, tá? Então está aqui, ó. Vou desligar aqui agora. Porque a gente vai ligar agora o aparelho. Então está aqui a bateria. Está aqui a chavinha nossa já com o nosso segundo projeto. Agora falta o barril, né? O barril vai ser simbolizado pela nossa... Pela nossa coisa aqui e o nosso ventilador, né? Então está aqui, ó. Positivo e positivo. Negativo e negativo. Motor e placa decodificadora, tudo junto. Agora a gente vai colocar aqui positivo no positivo e negativo no negativo. Então, como eu disse, o que simboliza aqui o barril aqui. A placa decodificadora, que vai lá no barril, né? Que esse barril... Tem ali. E tem aqui o nosso cooler. Nosso ventilador. Então vamos lá. Vamos pegar aqui agora, colocar. Já vai ligar a luz, porque ela fica ligada direto. Porém, nada está funcionando. Está vendo? Mas ela está ligada. Então, olha. Tipo uma... Você quer colocar na caixinha que a luz fica acesa para de noite você saber aonde aperta, liga e desliga. Então agora aperta aqui, ó. Ó, já ligou o ventilador. E vai ligar a nossa máquina. Ó, ô. Tuxa, 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 tuxa. Está vendo? Apertou de novo. Desligou. Mas, porém, o LED continua aceso. Esse é o segundo projeto. Com os mesmos dois fios. Vocês entenderam? Demorou para explicar, mas, porém, na hora de fazer vai ser super simples, tá? Por isso que eu expliquei. Demorou um pouquinho que expliquei detalhado. Mas, na hora de fazer é super rápido, tá? Ó lá. Vou fazer de novo, ó. Está ligado. Agora, ó. Está ligado aqui o LED. Agora eu vou ligar. Realmente, o liga e desliga, ó. Ó, vai ali aqui. Ó. Tuxa, tuxa, tuxa. É o reque, é o reque, é o reque, é o reque. É o reque. Desligou. Então, aqui, pessoal. Para finalizar o nosso projeto, nós temos aqui o primeiro, tá? Fiz uma outra chavinha aqui agora, que são duas caixas, né? Então, é claro, eu tenho aqui a geração 1, a geração 1 e a geração 2, né? A antiga e a moderna, né? Então, vou usar aqui, vou usar dois tipos, um aceso e um apagado, né? Então, o que acontece? Um cliente quer que fique aceso direto. Eu vou colocar uma chave geral para ele desligar geral também, para economizar bateria. Mas, ele quer que fique direto. O outro já quer que acende o LED só quando liga, né? Então, o que acontece agora? Então, aqui, ó. Eu emendei na mesma bateria as duas chaves. Uma, é claro, já ficou acesa direto, a outra não, né? E, o que acontece? Liguei todos os dois no mesmo, no mesmo codificadores, no mesmo, representando o nosso barril aqui. Então, aqui, ó. Essa é a primeira chave, ó. Vou ligar aqui agora a outra. Essa que já fica acesa. Vou ligar essa daqui, ó. Que foi o primeiro projeto, ó. Vai acender, ó. 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 Ó, oi. Tuxa, tuxa, tuxa. É a ureca, é a ureca. Tá? Aí, ó. Desligou aqui, ó. Apagou. Aí, agora eu venho na outra chave, ó. E aí, que é a que fica acesa direto o LED. Só trava, na hora que travar, é que ela liga o aparelho. Eu vou ligar, ó. Aqui acendeu porque é retorno. Beleza? Ó. Tuxa, 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 tuxa. Ó. Desligou. Desligou tudo. Mas ela continua acesa. Essa aqui acendeu porque ela tá ligada na mesma coisa. Então, é claro, obviamente, que ela vai dar retorno. Elas estão aqui no mesmo aparelho, né? Ligada. Eu só fiz esses testes pra vocês entenderem. Espero que eu não confundi a cabeça de vocês em testando os dois ao mesmo tempo. Só que dizer que o mesmo projeto deu certo e os dois ao mesmo tempo. Como eu vou fazer duas caixinhas, eu vou colocar uma em cada. Então, é isso que eu tava querendo dizer pra vocês. Tá bom, ó. Agora eu vou ligar só daqui, ó. Aqui vai ficar aceso mesmo. Vou ligar só daqui, ó. Ó lá. Beleza? Agora eu vou desligar aqui, ó. E vou ligar só aqui, ó. O último, o segundo projeto. Vai acender aqui porque é retorno, como eu disse pra vocês. Ó. Beleza, meus amigos? Tudo de bom pra vocês aí, tá bom? Fica aí. Tudo de bom. Dá um joinha pra gente aí, tá? Beleza? A esse, meus amigos. Beleza. Então, foi representado por essa bateria aqui, porque como eu disse, né? O Litocala que tá fazendo aqui, carregando aqui o pack, que é os packs que eu vou montar aquelas baterias lá. Vai ser dois packs de seis células cada. Então, tem que fazer, então eu não posso parar nada aqui. Aqui já a nossa traquitana, eu vou deixar no rodapé, como eu fiz essa traquitana, tá? Aí aqui, ó. Já tem uma que ainda tá carregando. Essa daqui já tá azul, já posso tirar. Na hora que tiver pronto lá no Litocala, desvaziar, eu já começo a colocar essas duas aqui. Já vou tirar essas aqui e colocar outras pra carregar aqui. Na traquitana. Daqui da traquitana, ela vem pro Litocala. Do Litocala, ela vai virar uma pack. Que no caso, não é essa bateria, claro, né? Beleza? Mas fica aí no vídeo, meus amigos. Então tá aí, meus amigos, ó. Ficou um vídeo demorado, a explicação demorou. Mas o método pra fazer esse ligamento é rápido. Você vai precisar só de dois fios, vai pegar e seguir naquele passo a passo ali, não tem erro, tá? Tive que mostrar detalhado, o vídeo ficou grande, que eu fiz dois modelos, né? De instalação. Mas na hora que vocês forem fazer com dois fios, vocês vão ver que vai ser simples. Vocês vão fazer menos de cinco minutos, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui tá ligado direto, né? Que é o segundo projeto. E esse é o que tá desligado, que só liga quando você aperta. Que é o primeiro projeto. Então eu vou ligar o primeiro projeto. Olha lá, ó. Tá vendo? Vai começar a tocar aí. Beleza? Então tá aí. Esse é o primeiro projeto. Vou desligar ele. E agora vai ser o segundo projeto, que na hora que liga, ele vai ligar. Porém vai dar retorno aqui, é claro, porque tem ligado no mesmo codificador, ó. E na mesma bateria. Olha lá, vamos ligar aqui agora, ó. Os dois volts vai dar retorno pra ligar aqui o LED. Só o LED aqui, claro, no caso, tá? Olha lá. Beleza? Olha lá. Então tá aqui o primeiro projeto e o segundo projeto funcionando, meus amigos, ó. Tudo de bom pra vocês, tá? Eletrônica sereno, descomplicando a eletrônica e toda a tecnologia, tá? Com certa sereno, sempre sendo amigo de vocês, tá bom? A umidade sempre. Tá aí com dois fios só, tá? Vou deixar embaixo no rodapé. Deixa eu ligar aqui. Vou deixar embaixo no rodapé. Como eu fiz a traquitana, tá? O vídeo lá embaixo. Vou deixar um link lá embaixo pra vocês. E acompanha, gente. Que essa série de caixinhas é a primeira vez que tá sendo ensinada a instalação todinho, passo a passo, de uma caixa, barril, né? Desses barril de chopp, né? Tá sendo feito um tutorial sobre caixinha de som feito por um técnico em eletrônica. Então é um método. Ó, os métodos das outras pessoas. Vou frisar bem aqui que usa cinco fios, usa quatro fios. Funciona, tá? É só que cada um ensina de um jeito. Esse que eu citei, no final sai a mesma coisa dos cinco fios lá, dos quatro fios. Porém, se for simplificado com dois fios, você faz o mesmo processo se tu soldasse um fio em cada polo, você tá entendendo? Então eu achava, eu, 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 achei mais complicado se soldar um fio em cada polo. Tem pessoas que absorvem melhor a informação, mas nem todo mundo absorve a informação do mesmo jeito. Então eu resolvi ensinar com dois fios só, pra ficar mais fácil, né? Bom, vocês podem seguir aí o vídeo de passo a passo. Então tá aqui certinho, tá? Tá resolvido. Desculpa aí, eu não quis ofender ninguém, tá bom? Eu só tô dizendo assim que o meu jeito de fazer de dois ficou mais simples, tá? Pra se, pra se aprender. Mas se você soldar os quatro fios lá, vai ter o mesmo resultado. Tanto num projeto, como num outro projeto, tá? Pode mudar só o sistema de jantinhamento lá. Mas com dois fios você faz o mesmo procedimento. Então vamos aqui. Tá aqui a primeira, né? Vai tocar aí pra vocês. Vamos desligar e vamos pra segunda. A mesma coisa. Mesmo procedimento. Tá bom, meus amigos? Joinha pra vocês aí, tá? Tudo de bom aí. Deixa um like aí pra gente, inscreva no canal, tá bom? Deixa você ver as notificações. Isso, ativa o sininho. Opa, acho que eu vou abraçar um pouquinho. Não esquece pelo estragar pelo Facebook. E... Comentar!